Um rumor que tá viralizando essa semana é a respeito do possível vazamento do que seria a próxima nova skin do Arsenal no CS2. Como sugere aqui supostamente esse tweet do Denki, que se intitula CEO da Cash, vou traduzir aqui pra vocês, ele postou que um novo vazamento sugere que a próxima skin da edição limitada do Arsenal será a K47 Heat Treatment, ou Tratamento Térmico, Fontes Donrassi. E ele simplesmente postou essa foto aqui no Twitter e saiu correndo, bicho. Bom, nesse vídeo vamos tentar explicar o que aconteceu e antes de tudo vamos tentar comprovar ou então reprovar essa print, esse vazamento. É real ou não é real? Olha, eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu ouvi múltiplas pessoas essa semana falando a respeito desse rumor. Então, aparentemente, ele viralizou se ele é real ou não. Aí já é outra história, mas se a gente simplesmente clica aqui na fonte, que é o Donrassi, pra quem é da comunidade, pra quem é desse mundo das skins aqui no Twitter, sabe que o Donrassi é um dos caras mais troll que tem aqui no CS, mano. Então, só por aí, eu já não consigo confiar 100% nesse post. Mas assim, calma lá também, né? Tem outros posts na internet possivelmente a respeito desse assunto. Só que a veracidade é baixa. Assim, não tem como a gente confiar. Pode ser um vazamento real, mas, ah, 99,9% de chance deles estarem só zoando. Mas existe esse risco? AK Restreatment Blue Jam. Meu Deus, olha como seria isso. Cara, seria um desastre no mundo das Blue Jams. Imagina os donos das 661s se vissem isso acontecer. Imagina, não, digo mais. Como que fica o cara que pagou mais de um milhão de dólares na K661 StatTrak Factory New? Eu não sei, cara. Eu não sei como é que tá a cabeça dele agora. Mas enfim, vamos continuar. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, Sopar. Sendo ou não sendo verdadeiro, esse boato aqui atingiu algumas pessoas da comunidade de skins case hard, né? De Blue Jam. Ao clicar no Don Hass e analisar aqui os últimos tweets dele. Galera, aquele tweet ali é completamente troll, tá? Don Hass não falou nada a respeito disso. Ainda bem porque em alguns momentos eu passei mal, cara, ali na internet. Tá a galera falando que tinha acabado pra 661. Já já ia vir uma nova K e tava confirmado. E ainda tem gente que pode, né, fazer aquela sensacionalizada, né? Notícia totalmente sensacionalista. Falando que vazaram nas novas atualizações recentes. Acho que não. Acho que é migué, tá? O Denk, aqui também, quando a gente abre o perfil dele, a gente vê que ele é um streamer. E streamers gostam de trollar, né? Gostam bastante de trollar, como sempre. Pegou 100 mil views o post dele. E esse boato se espalhou. Eu vi muita gente repostando isso. Mas é um fato. De uma vez só, numa paulada, a Valve lança não apenas Jiggle Retreated, né? A nova Blue Jam. Como também lança, de uma certa forma, cara, estranha, assim, a 5-7. Dando realmente esse recado de que eles podem fazer o que eles quiserem. Inclusive estragar completamente o mercado de uma skin antiga. Que, né, vocês sabem qual eu tô falando. Paguei 500 dólares na minha 5-7 Case Hardened com o melhor pattern do mundo. E agora a nova Retreated com o melhor pattern do mundo tá sendo vendida por menos de metade. Então, eu não sei o que vai acontecer com o futuro dessa minha skin. Mas eu vou deixar ela aqui, muito provavelmente, só pra mostrar isso. Que nem sempre a gente pode confiar na Valve, cara. Nem sempre dá pra confiar 100% neles. E aí que vem o medo de muitas pessoas. Essa skin aqui vai durar mais 90 dias. O que significa que depois dela, possivelmente, vem outra. Agora, a gente não faz a menor ideia do que a Valve tá planejando pra esse slot aqui. Porque eu não acho que esse passe de batalha do Arsenal vai durar apenas 90 dias. Não vai durar só 3 meses. Isso aqui vai durar provavelmente mais. E provavelmente vai ficar até fixo no game pro futuro. E eu tenho provas. Bom, novamente, no Twitter, uma pessoa mandou um e-mail pro Gabe, mano. Isso aqui, isso aqui é novo. Ele mandou ali para Gabe Newell. Ele tem exatamente o e-mail que o Gabe deixa ele realmente público. Para as pessoas poderem contratar. E no e-mail, basicamente, a pessoa falou que existe uma confusão realmente a respeito do Arsenal. Quando a gente fala ali de um item de edição limitada. Basicamente, a pessoa perguntando se esse drop vai ficar realmente só durante esse tempo. Se não vai ser possível, de outra forma, no futuro, criar essa skin ou dropar de outra maneira, né? Até mesmo como um drop semanal. E acontece que um dev do CS2 respondeu esse e-mail, cara. Que legal. Ele basicamente falou que, a respeito das perguntas, a Desert Eagle Retreated vai ficar disponível durante o tempo mostrado. E o Arsenal não é um evento de tempo limitado. Basicamente, os passes do Arsenal não tem uma data de expiração. Você pode ativar um passe ali, ele não vai expirar. A não ser que a Valve, algum dia, decida que tá na hora de avisar a galera que o Arsenal vai mudar. É exatamente isso que ele falou na última frase. Se os conteúdos ou as regras do Arsenal mudarem, nós vamos anunciar publicamente, antes do update, pra avisar a comunidade. E olha só que doideira. Então a gente tem um evento aqui, o Arsenal, que ele é fixo no CS2. Ele não tem data de validade, ele não tem data de expiração. Os passes duram de maneira vitalícia. Porém, a Valve pode, a qualquer momento, trocar os conteúdos ou as regras desse evento. Os conteúdos, automaticamente, vão ser trocados daqui a 90 dias. Porque vai entrar um novo item aqui. O resto, provavelmente, vai ficar igual. Agora, da onde que a galera tá tirando esse boato da Carrettee de entrar no lugar da Deagle? Vamos lá. Cara, para o seguinte. Tem um servidor aqui que você pode gerar qualquer skin, né? Esse servidor tem, inclusive, um site. E pessoas inteligentes conseguem gerar skins que não existem aqui nesse site. Inspecionar elas dentro do CS2. Eu vou mostrar isso pra vocês agora. Vou gerar uma Carrettee de Blue Jam. Pra vocês verem que não precisa estar dentro dos arquivos do CS pra fazer isso. Basicamente, eu gerei um código aqui no servidor de inspecionar skins. E eu consegui gerar essa 5-7 Blue Jam aqui com o banner top 1 do mundo, tá? Gerei ela em game, em vez de inspecionar. Pra gente poder ver aqui, realmente, em primeira pessoa. Esse código aqui, basicamente, coleta alguns IDs, né? O primeiro ID é da arma, que é a 5-7. O segundo ID é o ID da camuflagem, que é a Restricted. O terceiro ID aqui é o Pattern. E depois a gente tem o Float. E se eu quisesse, Stickers. Pois bem, se eu mudar esse primeiro ID aqui, que é o número da 5-7, né? 11, 61, etc. E simplesmente colar no lugar o ID da AK, que também começa com 11, 61, mas tem um final diferente. Eu consigo gerar dentro do CS AK Restricted Blue Jam. Não existe esse item ainda, galera. Mas com algum conhecimento básico de servidor, de comando, de geração de skins dentro do CS. Você consegue fazer esse comando. E também consegue fazer um comando pra inspecionar a skin ali, né? Como se você tivesse ela no seu inventário com o float aleatório. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, envolve um pouquinho de programação também, tá? Pra gerar um Spect Link, que vai dar uma ação pra ver essa skin aqui no inventário do CS, enfim. Mas aqui em game vocês já entenderam. Cara, existe o risco, brother. Existe o risco. Eu não sei dizer pra vocês se esse seria o melhor Pattern, pois a gente só tá na teoria aqui. Só eu fuçando aqui no servidor e tentando entender um Pattern bom, que é bom pra 5-7, aplicado na AK-47, tá? Na teoria, o aquecimento aqui térmico, né, já estaria aplicado em quase 95% da AK. Então ela seria quase que o máximo de azul possível. A não ser que tenha um Pattern melhor que depois poderia ser descoberto testando os mil possíveis Patterns. Mas, cara, que risco, meu Deus do céu. Isso está ou não está nos arquivos do CS? Não, não está. Eu estou simulando isso daqui de uma forma diferente. Eu estou criando isso daqui com programação, com plugins de servidor de CS. Mas isso pode estar muito fácil dentro do game, já que a Valve só precisa apertar alguns botões que ela consegue disponibilizar esse modelo aqui nessa skin. E, meu Deus, cara, seria um risco muito grande pra comunidade de skins Blue Jams. Donos de AK-661 ficariam malucos. Já tem gente querendo vender AK-661 abaixo do preço de mercado. Eu vou desenvolver esse assunto em breve aqui no canal. Mas aí, cara, sério, é um risco que todos estão correndo nesse momento, tá? Corremos com as 5-7 e nos demos mal. Podemos correr de novo esse risco com as AKs. Agora, cara, será que a Valve quer fazer isso? Sinceramente. Assim, a comparação da AK Restricted com a AK-661, vocês vão ver. Cara, tem muito mais azul na Restricted. É bizarro, assim. A 661 tem pouco azul, realmente, se comparado com tratamento térmico. Ai, velho, isso daqui ia quebrar o mercado. Não é um azul tão bonito, galera. Eu vou ter que falar bem a real pra vocês aqui. Mas ele tá na skin inteira, velho. Tá no pente inteiro. E tá atrás também. Apesar de ter uma manchinha ou outra dourada ali. Mas, nossa, isso daqui ia quebrar o mercado de skins Blue Jam. Muita gente ia quitar. Eu, particularmente, eu não ia aceitar isso, cara. É, ia ser inaceitável a Valve fazer isso. E, bom, o que impede a Valve? Nada, porém, bom senso. O CS2 é um game tão forte como ele é. Porque no CSGO, o mercado de skins manteve o jogo na alta durante todos os anos. Junto com os majors, as operações, obviamente, né? Mas o que sustentou a player base do CS foram também as skins. Tivemos skins históricas sendo vendidas. Skin que já chegou na marca de mais de um milhão de dólares. Então, falando exatamente da 661. E essa notícia, né? Esse tipo de notícia de transação online muito grande acontecendo. Traz novos players, mexe realmente o mercado. Tem atenção na mídia mundial. Então, fazer algo que, cara, iria ser completamente ao contrário do que o game promete, né? Que é você ter um item que é único no mundo. É só seu. Tem o float, tem um pattern. Depois você pode vender esse item, né? Possivelmente, por mais do que você pagou. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que a Valve não lance essa AK Restricted no CS2. O jogo é deles. Se eles quiserem lançar, a gente não tem escolha. As nossas skins, elas não são nossas. Elas estão na nossa conta da Steam. Mas a nossa conta da Steam é de propriedade da Steam. E eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem mexer nos preços. Eles podem mexer nas raridades. Eles podem alterar as skins antigas. E eles podem lançar skins novas que alteram os preços das skins antigas. Então, cara, eu só espero que isso aqui não aconteça. Vamos jogar longe esse treco. Vamos olhar aqui pra AK-661. E vamos continuar sonhando que isso daqui é a AK Endgame do CS2. E é o item Blue Jam mais cobiçado. Não existe, pelo amor de Deus, nenhuma chance de rolar em facas tratamento térmico, tá? Isso eu acho que realmente não tem necessidade. As Blue Jams, do jeito que elas são, são perfeitas. As facas chegam a ter praticamente 100% de azul. E eu espero que continue assim, cara. Bom, daqui a 90 dias a gente vai descobrir qual o próximo item. Mas eu espero realmente que nunca, 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 nunca a Valve nem sequer pense em lançar AK Tratamento Térmico. Se você concorda comigo, dá um like nesse vídeo.